Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje é o seguinte, vou mostrar para vocês um aplicativo aqui para o Will, para você ver as informações do sistema dele. Não apenas do sistema do software, mas também do hardware dele, para você ver ali informações, capacidade, também a marca dos chips, também a marca ali da NAND, né, a empresa que fabricou a NAND. Então, saber esse fabricante hoje em dia pode ser interessante, por isso vou mostrar para vocês um programa aqui para o Will, para vermos essas informações, beleza? Sem precisar abrir o Will para checar diretamente na placa. Bom, eu estou usando aqui o Aroma, vou usar aqui o programa para o Aroma, recomendo que você faça o mesmo, beleza? Bom pessoal, vou desligar aqui o console, vou conectar o SD card dele no computador e vamos para lá. Antes de prosseguirmos o seguinte, tenho certeza que boa parte de vocês já viram matérias, notícias, reportagens, né, falando exatamente isso, olha só. O Will corre risco de sofrer brick se ficar muito tempo parado. Você pode brincar seu Will simplesmente por não usá-lo. Aqui embaixo, olha só. Muitos usuários estão reportando o Will brincado após não jogá-lo por anos. E é exatamente isso, né, que tem alegado por aí. Parece que um chip que a Nintendo utilizava para armazenar a NAND do Wii U de um determinado fabricante, ele meio que se torna defeituoso do nada após deixar o console parado por muito tempo, né? Então ele simplesmente para de funcionar e você se depara ali com o Will brincado. Olha só, estava olhando aqui no Wii U Brew, olha, a parte da NAND, né, de hardware. Olha só, nós temos dois diferentes chips da NAND para modelos básicos, os modelos de 8GB, e para os modelos de 32GB, nós temos aqui cinco diferentes chips da NAND. Então olha só, esses modelos de 8GB, tem aqui um chip da Samsung e um da Toshiba. O que eles falam? Chips da Samsung e da Toshiba, eles são seguros, pelo menos até então, né? Então se você quiser ter 100% de certeza de que você vai ficar livre desse problema, pelo menos por enquanto, né, adquira um Wii U de 8GB, porque a chance de você ter esse problema é praticamente nula. Agora, se você tem o Wii U de 32GB, que é o modelo Deluxe, né, aqui no Brasil o modelo preto, você pode ter um Wii U que possui aí um chip da Hynix, ou Hynix, como é que pronuncia isso? Não sei exatamente. Mas dizem por aí que são exatamente esses chips fabricados pela Hynix, no qual a NAND do Wii U era armazenada, que são responsáveis ali pelo Brick, né, já que esse chip, ele falha depois de um determinado tempo. Então assim, eu tenho o Wii U Deluxe de 32GB, vou verificar junto com vocês nesse vídeo, exatamente qual que é o chip do meu console no qual a NAND é armazenada. Então olha só, dos 5 chips presentes aqui nos Wii U de 32GB, nós temos 2 chips da Samsung, nós temos 2 da Toshiba, e nós temos aqui exatamente esse último que seria o problemático, né. E não sei exatamente se eu posso falar que a chance é de 20%, porque vai que fabricou mais Wii U com esse chip aqui. Então não dá pra afirmar isso, né, por mais que tenham 5 chips diferentes, não dá pra saber se apenas 1 quinto dos Wii U possuem esse chip aqui, né. Enfim, vamos prosseguir então. Pra isso, nós vamos utilizar esse programa aqui, o Wii U Identity, né, bem aqui. Nós temos aqui um Homebrew, que vai mostrar ali informações sobre os componentes do hardware do Wii U, assim como versões ali do software, hardware e muito mais, né. Então olha só, aqui embaixo tem bastante coisa que ele mostra, e é isso aí, olha só. Descendo aqui embaixo nas fotos, ó, nós temos MLC, parece que vai ser nessa parte. Aqui nós temos o fabricante, Toshiba, e aqui embaixo tem o tamanho, né, no caso desse de 8GB, olha só, 7.000 MB, beleza? Cara, eu tô curioso, vamos passar pro SD Card e vamos pro Wii U fazer esse teste, né. Aqui do lado em Releases, nós temos a última versão, que aqui no caso é a 1.1, baixe sempre a mais atual, que eu vou pegar o arquivo .wuhb, que é exatamente o formato ali que o Aroma aceita, né. Beleza. Então meu SD Card do Wii U tá bem aqui, vou só abri-lo. Bem aqui nós temos Wii U, agora apps, e exatamente aqui eu vou colar o programa, ó, Wii U-Ident.wuhb, dentro da pasta Wii U e apps, ok? Bom pessoal, basicamente isso, nesse momento vamos voltar pro Wii U pra checar essas informações. Beleza pessoal, então aqui o Wii U está ligado, vamos lá. Bem aqui, ó, nós temos a lupa do Wii U-Ident. Bom, temos aqui, General System Information, não é aqui que eu quero, seria Storage, exatamente. Pessoal, então olha só, Storage, MLC, fabricante Samsung. Então o meu Wii U aqui, ele possui um chip da NAND e da Samsung, o que significa que estou safe. Pelo menos em relação ao lote defeituoso ali, entre aspas, né, de chips da NAND, que são os da HENIX, fiquei livre dessa. Tenho aqui um chip da Samsung, né. E é isso, olha só, tem aqui informações gerais do sistema, região do console, versão do sistema. Olha só, eu consigo mandar online aí, né, consigo a informação do meu Wii U. Informações aqui, ó, do Wii U-Ident. E é isso aí, pessoal. Dessa forma você não precisa abrir o seu Wii U pra ter acesso a essas informações. Beleza? Minha opinião, sendo bem sincero, o chip pode dar problema? Sim, pode dar problema. Se você puder evitar, ótimo. Hoje tem forma de você recuperar qualquer Wii U sem backup da NAND. Se você tiver o backup da NAND facilita, mas você consegue recuperar qualquer Wii U sem backup da NAND. Se você tiver experiência com solda, mesmo se o seu Wii U tiver o chip defeituoso e ele der problema, você compra o NAND-AID, que seria o kit de primeiros socorros da NAND para o Wii U, você solda lá e transforma um cartão micro SD no chip da NAND do Wii U. Então, cara, o cenário do Homebrew pro Wii U avançou tanto que a gente não fica mais com medo de perder o console. É importante saber que dá pra consertar isso, né? Vejo aí muita gente usando esse problema pra justificar o motivo de ter desbloqueado o console. Cara, cada um faz o que bem entende com o seu console, né? Então, é isso aí. Tem gente desbloqueando o Wii U de 8 GB, que a chance de dar isso praticamente não existe, né? Pelo menos não até o momento. Justificando, né? Falando que tá com medo de ter o Wii U bricado. E tem gente desbloqueando o Wii U, falando que a única forma de fazer o backup da NAND é com o desbloqueio. E por isso a pessoa desbloqueou pra fazer o backup da NAND pra salvar o console caso desse problema. Sendo que hoje você também consegue recuperar sem o backup da NAND. Sem contar as notícias que trazem, de certa forma, um sensacionalismo e um medo. Falando ali no geral para os donos de Wii U que o console pode simplesmente parar de funcionar a qualquer momento. Não é dessa forma que funciona também, convenhamos, né? E no fim das contas, se esse problema acontece quando você deixa o Wii U parado, cara, liga seu Wii U de mês em mês. É uma maneira interessante de prevenir que isso aconteça, né? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida é só comentar, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!